Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo No céu já tem morada Quem tem Jesus tem vida Que não se acabará Mas quem não tem Jesus No céu não entrará Quem ama este mundo Lá no céu não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo No céu já tem morada Quem ama este mundo Lá no céu não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo No céu já tem morada A riqueza do mundo Só traz tribulação Faz ficar orgulhoso E perde a salvação No céu há um tesouro Que Jesus tem pra dar A quem não tem amor A quem deixar o mundo E a Ele se entregar Quem ama este mundo Lá no céu já tem morada Mas quem tem Jesus Cristo No céu já tem amor A quem não tem Jesus No céu já tem morada 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 Amém.